Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo pessoal, segundo informações que saíram agora cedinho, o Paulo Souza não treinará a equipe contra o Ceará, tá pessoal? Lembrando que o jogo é hoje, tá? Flamengo e Ceará. Na casa do Ceará, beleza? E a informação que temos é que a diretoria, digamos de certa forma, vetou, vamos colocar assim, a participação do Paulo Souza nessa partida contra o Ceará, tá? A partida acontece hoje aí às 4h30, beleza? No horário de Brasília. A diretoria teria vetado então a participação do Paulo Souza durante esta partida, nesta partida. Ou seja, as tratativas pela saída do treinador estão em estágio avançado, muito provavelmente. Por isso o Flamengo teria então não permitido a participação de Paulo Souza nesse jogo. Talvez um auxiliar dele ou uma pessoa de confiança do Flamengo tomará a frente nessa partida entre Ceará e Flamengo, válida pelo brasileiro, beleza, pessoal? Então, em resumo, a notícia é essa pra vocês, tá? Como eu venho dizendo aí, o Flamengo está sim em negociações com o Paulo Souza pela demissão do treinador português, tá? O que dá conta agora de que deve estar no estágio avançado, como eu disse, para o Flamengo ter tomado essa atitude, né? Segundo as informações que saíram aí, deve estar já no estágio avançado e por isso não comandará. Até porque se o treinador vai sair, né? Pra que comandar a equipe ainda nesta partida, tá? Lembrando que a multa recisória do Paulo Souza é alta, mas o Flamengo pode sim pagar essa multa. Eu ouvi dizer, nisso era 20 milhões de reais, mas eu vi uma notícia recentemente, pessoal, de que a multa recisória, de fato, é de 7 milhões de reais, ou seja, um valor bem inferior ao que foi noticiado, tá? Ou seja, o Flamengo fica mais fácil ainda pagar essa multa recisória, tá? Se vocês tiverem mais informações, eu estou pesquisando, se de fato a multa é 7 milhões de reais, deixe aí nos comentários, porque se for 7 milhões de reais, o Flamengo está perdendo tempo aí em não ter demitido ainda o Paulo Souza. Beleza, pessoal? Então qualquer novidade trago aqui pra vocês, tá bom? Então já deixe sua opinião nos comentários, deixe aquele super like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações, tá? Forte abraço, até a próxima notícia!